Música Ai, é aqui mesmo Eita Tu vocou do céu, né? Ok, pegue sua roupa Ah, que legal, que aparecem os níveis também E aparecem os níveis também Ah, é só tu encostar Ó, deu Vamo lá Vamo partiu-lhe Ai, caralho Mas tu vai na frente porque tu manja Excelente Ué? Ah, tem que esperar o cara falar Parece que você tem sido assinado a decoração dos níveis Apenas seguirem o passagem principal dentro da abertura e fora A esquerda, rápido eba Eita, o que você quer dizer? Que deba Queria causar na minha O que você tem a falar? Nem sei Ah, teu braço é todo estranho É branco É, sei lá Parece uma Parece um Qual é o nome daquilo? Parece uma cera Nossa, tu Caramba, tu Tu tem turbo nos pés, né? Caramba Tá pior que Bolt Ah não, é corridinha? Caramba, fui pro lado errado Putz, olha onde eu fui Mas tu caiu? Tu caiu Opa, burro Opa É aqui? Não, é aqui Caramba, tu já se mandou, velho Será que tu é morrido já? Só pra tu saber que é bom Caralho, tá lá embaixo mesmo Ah, é bem feito, ó Acho que eu vou ter que esperar Ai, ó Ai, ó Ai, ó Toma Toma, toma Sai daqui Não Eu queria que tinha fechado pro lugar fora Ai, caramba Sai Sai, sai ali Tamo em fora Olha, ó Explodiu, mano Que que é isso? O que eu tô fazendo? Eu fiz alguma coisa Com pressão Ah tá, eu abri Ai, não Eu quero ficar aqui fora Não dá Eu pressionei alguma coisa Não Não Eu tava meio na porta Eu perdi o HP Sério? Aham Eu tô perdendo o HP aqui fora Ai, meu Deus Entra Aquele que não botou aí Ai, isso Que tu entro Deixa eu ver teu HP 61 Não Tá, agora Eu tô perdendo ainda 49 Parou, né? Parou É que tu tá recebendo ar lá de fora Ai, por que tu não? Porque eu sou imortal Nada a ver Sério, aqui que eu vou dar uma porrada Tu tem medkit Eu não sei como tu usa É Q, eu acho Não É G É F Pô Eu deixei eu Entrar É algum botão Ah, é? O Z tu dá zoom O Z? É O Ender também O Ender não Não foi Dá também Tá Open Eita Deixa eu ver Calma pra você ver aqui Tá Tem Vou te botar pra fora Sai daqui Vai lá, vai lá, vai lá Tá Temos Open door Cone Open door Tá Aqui abre essa porta Que que adianta Tá, isso aqui não é Fiquei aqui dentro ainda Não, acho que tem que vir pra cá Que eu vou mandar o elevador pra cima Entrou Tá Não, quero trancar essa porta Tranca sozinho Ah, tranca sozinho Ah, tranca sozinho Ah, tá Agora tá subindo Cara Lembra da gente lá no shopping Ah, peraí Oh, porra Essa porta Nossa Eu tô descendo Não Não é pra descer, caramba É que a gente tem que sair na hora que subir Calma Tá fechando a porta Tá subindo Caramba Tu viu onde que é? A gente precisa só sair Ah, não Foi mal Não, aqui não sei Calma Ah, tá, tá, sim Deu, agora dá pra sair já Agora a gente precisa encontrar alguma coisa Que eu não entendi Ali Acho que o som do jogo tá muito baixo, deixa eu aumentar Tem uma bomba Sério? Ali É bomba Parece que é, mas não sei como se usa Olha pra mim Calma, já olha, calma Deixa eu botar o som aqui O som tá muito baixo Ficou bem no meio Onde não tem como passar Ai, eu consegui Meu Deus, o som acho que já tá aceitável É, o som já tá aceitável Cadê tu? Ah? Puta merda, que susto Não, não Por favor Você deve deixar eu pegar o... Ah, eu ia matar Fudeu pra nós Meu Deus Onde eu ia ter me matar Puta, só tem... Ai, tá muito escuro Que isso? Vem pra cá Travou aqui Ih, as almas Ai, que isso É de terror, sim É É, é só de terror Ai, tô com medinho Que que é aquilo? Eu vou uma coisa lá na... Ah, tá Pega as armas Ah, mas que momento Cadê a luz? Cadê a luz? Que que é? Mata, mata, mata Chupa Toma Toma Ah, que trigo Puta 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 Eu tô com cem Mata, mata Morreu Morreu Ai, os caras tão gritando lá, velho Tem alguém rindo Olha, eu chamei o elevador Mas... Vamos vim pra cá, hein Cadê tu? Olha, eu chamei o elevador Mas vem pra cá Ah, não, acho que vai pra cá Ah, porque não tem nada Vamos pro elevador mesmo Acho que a gente tem que subir É isso Um, dois minutos Um, dois minutos Que que você tem que descer Ou não Se tiver que subir, sobe Tá, vamos descer Não tem como subir Eita, tá caindo Tá pra cá Eita Mas temos que vazar nesse bagulho Antes que destrua tudo É, atendi Um pra cá, isso Um pra cá, isto Um pra cá Fique com o FITRAF, terminado. Comandante HQ, esse é o Bravo Team. Temos uma marinha. Acolhado. Comandante HQ, essa droga não quer fechar. Comandante HQ, esse é o FITRAF. Ainda bem. Os sistemas estão abaixados em algum nível. Temos um cara ali fora. Temos muitas armas. É uma missão! O que foi? Vem uma caveira em mim! Que cara! Que susto! Que porra! Ai! Que zumbi! Ai meu Deus do céu! Vem uma caveira, cara! Não viu? Não vi, eu tava olhando! Tipo um espírito assim... Nossa, que horror, velho! Ai! Nossa! O banho cara mata, zumbi vira em mim! Ai, agora a gente pula! Dá um pulão! Curti, curti esse vídeo! Curti também! Achei inteiro! Caramba! Temos que salvar nesses amigos! Toma na cara! Ali velho! Uma mão! Olha uma bomba lá dentro! Sai! Caramba! Caramba! Não se matou, né? Caramba! Como é que eu tô saindo aqui? Onde eu tô? Lága daí, cara! Como é que eu vou me largar? Ah! Tem uma escada ali, ó! Tem uma escada ali, ó! Ah! Eu morri! É porque eu não tenho como sair daqui, né? Aí eu dei respawn! Dei respawn onde? Dei respawn onde a gente saiu! Não? Mentira! Aqui, ó! Dei respawn onde a gente saiu! Tá aí! A bomba não é pra destruir aquela porta ali! Não! Parece que não! Tem que descer a escada! Que escada? Eu vi uma escada ali! Calma! Aqui, ó! Não! 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 Não é pra descer a escada porra nenhuma! Calma! Não! A gente tem que pular e até lá, não é? Acho que tava certo! Não! Eu vou tentar, já que dá respawn! Vai tentar tu então! Tem que tirar aquele bagulho dali! Sai daí! Deixa eu ver! Não! Não tem como! Tô mexendo nesses treco! Não tem como! Morreu? Tá! Então eu vou descer a escada! Ah! Dá pra descer a escada! Ah! Eu dei respawn aqui embaixo! Ah! Tem uma arma aqui! Não! Tem uma munição aqui! Quer pegar? Eu não tinha morrido! Eu só tinha perdido o HP! Ó! Ali, ó! Ih! Tem os cara morrendo aqui no nosso rádio! Ah! Eu morri! Que merda essa! Opa! Tem mais munição aqui! Perdi o HP! Aí, ó! Ops! Perdi o HP! Perdeu? Perdi de algum jeito! Quanto é que eu vou? Ah! Eu vou pegar com esse... Ah! Aqui tá toda a minha respawn! Essas trocas! Tá! A gente tem que sair daqui! É! Por que a gente sai daqui? Não tem como subir aqui! Não tem uma escada aqui! Deveria ter uma escada aqui! É! Não tem! Então eu vou subir aqui em cima! Ah! Ele te abriu! Hã? Aqui ó! Abriu pra mim! Aonde tu entrou? Ai meu Deus! Oi! Tu entrou? Tá! Tá aqui em cima! Eu sabia que eu tinha perdido o HP! O cara vem! Ali a caveira! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Tô indo! Puta puta! Olha ó! Chega aí ó! Tu voou a caveira dessa vez? Não! Eu tava lá atrás! Como é que eu... Eita porra! Tem uma caveira ali! Nossa! Tu tá muita verde pra poder! Sim cara! Caveira? Onde? Ai caramba! Ela possui um zumbi! Ai que triste! Uma hora tu vai ver ela! Tá! Mora eu vou ver! Ih! A gente vai ter que descer isso aqui? Não! Muito pequeno pra gente ver! Dá pra subir ali em cima? Dá! Só não sei como! Tá! Mas... É! Ou assim ó! É que não entra! Ops! Me travei! Ai caralho! É só te dar um tiro! Morri o cuno! Tu não morre véi! Porque eu não tenho! Eu não morri! Que bom que não! Ah! Eu vou ficar despegando! Ué! Mas tu volta! Tem dois só? Hum! Pô! Sacanagem! Tu não deve morrer com um tiro só! Pô! Eu não sei nem o que fazer véi! Pra começar! Aqui é onde eu vim! Então era pra ser pra cá! Pô véi! Não pode! Eu lembro a minha em toda ela! Ah! 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 Não é a toa hein! Ah! Tu morreu totalmente! Não pode! Tá! Eu não te revivo! Será? A distância de te reviver! Cadê tu? Pô! Se tivesse o cadáver pelo menos! Deixa uma coisa! Não! Não é! Putz! Se alguém bate... Ah! Aqui ó! Não! Não! É que eu vi barulho de gente batendo! Ah véi! Eu quero sair daqui primeiro! Puta merda! Ah! Liberou! Era só vir aqui! Ih! Batei o pessoal errado! Ah! Tu quer que eu tomei no cu! Tu não volta? Acho que tu volta se dar um checkpoint! Mó! 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 Tu não... Putz! Pra onde eu vou? Aqui não tem nada! Eita! Shotgun! Tá! E cadê tu? E pior que tem mais coisa pra Shotgun aqui! Pra ti! E tu não tá! Putz! E agora? Será que se eu for lá pra frente e tu nasce? Tu tá me vendo, né? Eu tô na expectativa! Vou lá... Vou bem lá pra frente e ver se tu nasce! Ah! Não gostei! Putz! 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 Caveira! Agora que eu vi a caveira! Putz! 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 Eu não vi que tinha um cara do meu lado! O cara tava ajudando! E eu... Ah não! Agora eu travei! Ah não! Não travei por não! Não veia! Véio! 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 Calma que a gente já vai reviver! Tá! Realmente! Não consigo sair nem daqui! Olha aí! Por que esses jogos de juízo tudo bugados?! Não consegue ver de longe eu pra ver Ah, agora fui, olhando daí Pô, véi, eu quero tu aqui Pai, na minha frente Agora tu vem, não? Ah Eu vou morrer, tem que correr de sal de HP Nossa Eu tô pensando em melhorar até o gráfico aqui Porque né, não, não vou melhorar por nada Ai, assusta Vou morrer Ah, meu Deus, mais bicho Ali, ó Ali o quê? Tem vida Mas eu prefiro morrer e contigo porque tá complicada a coisa aqui Morri Nossa, ou isso é imortal Só tem só cinco, Tiago Tem vida pra lá Tem vida pra lá Ali, ó Ali, ó Ali, ó E aí Tchau Está Por favor Obrigado.